Olá, turma do segundo ano C, nesta manhã maravilhosa, vamos pedir a Deus que Ele nos abençoe, nos proteja, nos guarde, não é? E nós iremos agora falar com Jesus, iremos falar cantando, vamos lá? Pecado, pecadinho, pecadão, isso não mora no meu coração Amor, amorzinho, amorzão, isso sim, mora no meu coração Agora, com o nosso coração cheio de amor, nós iremos fazer a correção da aula passada com o conteúdo de gramática Que era de pontuação, vamos lá? Essa atividade foi passada na folha, foi enviada na plataforma e no grupo também Vamos lá, conferindo Olha só Lamentar, o seguinte, o ponto que termina a frase é o ponto final O ponto que expressa, por exemplo, as emoções como espanto, admiração, surpresa, alegria É o ponto de exclamação, o ponto que serve para a gente fazer uma pergunta Como a gente viu na aula passada, é o ponto de interrogação Agora, aquele pontinho que serve para a gente separar palavras do mesmo termo É a vírgula, que também serve para separar frases Nós também temos os dois pontos Que quer dizer que vai ser dada ali com a explicação Então, a gente utiliza o que? Os dois pontos E, repetindo, não é? Para o final de frase A gente utiliza o ponto final Então, essa foi a correção da nossa aula de gramática passada Que falava sobre pontuação Agora, nós daremos início A nossa aula de hoje Com a disciplina de gramática E o conteúdo ponto de exclamação A gente viu na aula passada Todas as pontuações Agora, nós a estudaremos um por um Então, vamos agora para o ponto de exclamação Olha só, observa a plaquinha Eu sou o ponto de exclamação Sou usado no final da frase Para expressar emoções Como espanto, admiração, surpresa e alegria Olha só, não é? Para essas emoções Para expressá-las É que nós utilizamos o ponto de exclamação Vou mostrar agora para vocês Outra plaquinha A qual nós estamos utilizando O ponto de exclamação No texto Vamos lá Que quadro lindo Então, continuem a ver Que quadro lindo Belo colorido Nossa Que palmeiras altas Amei Vocês estão utilizando aí Para expressar, não é? A emoção A surpresa A admiração O ponto de exclamação E esse tracinho aí, professora? Quer dizer o quê? Que é um travessão Que é alguém que está falando Não é? E esse alguém que está falando Está expressando as suas emoções E como é que a gente sabe Que essa pessoa está expressando as suas emoções? Pelo ponto de exclamação Ok? Só recapturando Ele é utilizado para expressar o que mesmo? Vamos lá para a plaquinha de novo Vê se vocês realmente aprenderam Ele é utilizado no final da frase, não é mesmo? Para expressar emoções Como espanto, admiração, surpresa e alegria Ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje Sobre ponto de exclamação E essa atividade Ela estará disponível Na plataforma Para vocês Ok? Abraços Para vocês Saudados Então, essa foi a nossa aula de hoje Então, essa foi a nossa aula de hoje